Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma